Música 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 Salve para o Mogi da Ciclana Música Música Salve a energia positiva Música Juremeiro Eu falo da Juremeiro Juremeiro simpatizando De nós Quando todos se juntam Para fazer uma energia é a vibração É a força que traz pombogilha Que pombogilha vai rodar a saia ao amanhecer Que seja de provente na vida de vocês Música 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 Tem uma missão, pega uma missão A 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 missão, pega uma missão Amém.